Mundo em crise, abre e fecha, seja bem-vindo ao novo normal Normalizaram o absurdo, esse sim é o vírus letal Mal e o bem se confundem aqui, repente do lado Hoje Babel é o globo, como um grande, prédio espelhado Todo mundo perdido, e nem com o ex, os cara se acha Quem tem o mapa do fim, discurso e a vida deles não encaixa Nesse mundo moderno me volto pro analógico, isso é lógico Quem tá perdido, volte pra casa, quem se lembra do pródigo A minha esperança não se abala, pois já conhece o fim Me espelhem Abel, é o meu papel, num mundo cheio de Caim Então faz assim, venha comigo, lendo João 316 Não olhe pro lado, olhe pro alto, tá lá o que diz Eu amo vocês, estamos aqui como porta-voz Daquele que era no início de tudo Você não acredita, olha pra mim Pois tá ouvindo a rima de um mudo A minha esperança morreu no madeiro Ontem, hoje vivo está Prepara namorada, que amanhã nós iremos morar Ei, a Tiñanko, desde el fin del mundo, anunciando que já está cerca Cristo vive, Cristo reina Abreta la mano de la vida, no la sueltes por nada Aprovecha la oportunidade que nos comunitas frente en tu cara Cíclo utópico llama Cíclo típico del estereotipo Todo el sistema te apaga, enciende tu llama Basta de dramas, para que clamas Dile a mi pueblo que marche, si esta al alcance A quien tomo pose de elite No niegue la chance, solo déjate a cada paso fluir No te intimides por los límites que la timidez quiso decir Si los tibios se vomita, y los tiempos son violentos Tienes que ponerte pico a batir Dámelo todo, que yo lo regalo De gracia gané, de gracia que lo he dado Si el tiempo es malo, con mi hermano Todo coopera pa'l bien del soldado No debo ni un centavo, todo lo que hago es justicia de Dios Siento el calor del clamor de tantas almas que están pidiendo la salvación Gimme all love, fue lo que dijo my lord Sé que no por panes ni peces, sino porque fuera de ti, los sistemas llenos No existen más viajes, no Y mi olor, fue lo que dijo my lord Sé que no por panes ni peces, sino porque fuera de ti, los sistemas llenos Esta daqui, esta daqui, esta daqui, es para que sea criado en vosse un corazón Y un espíritu inabalável Eu te pergunto, porque tá turbado o seu coração Se o seu lar nem é daqui, então relaxa e curte a canção Já foi tudo muito bem resolvido, e um preço alto também já foi pago Lá já tem muitas e muitas moradas, se não tivesse ele já tinha falado A meta é fazer com que sua fama se estenda, a vida eterna é essa que todos te conheçam O verdadeiro Deus, é o Filho Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, porque tem o início Glorifica-me Pai contigo, com a glória que tive junto a ti Antes que houvesse o mundo em João 17, o Filho disse sim E que todos eles sejam um, como tu és, ó Pai em mim E que eles sejam um em nós, tu falastes, para que o mundo creia que me enviastes Santifica-os na tua palavra, porque ela é verdadeira Exceto o Filho da Perdição, pra que se cumpra e nenhum se perca Somos um só corpo, todos por um, e Deus por nós, o maior de todos Sempre nos amou, mas o mundo nos odeia, porque somos a voz Somos um só corpo, todos por um, e Deus por nós, o maior de todos Sempre nos amou, mas o mundo nos odeia, porque somos a voz Medalha no peito, ele merece que seja honrado Que a nossa vida aponte pra vida daquele que merece ser exaltado Que só as falhas fiquem na minha conta, e todo mérito é ele que tem Porque é dele a honra, a vitória, a história e a glória é dele também Só nos deixa no fronte, fronte, batalhando não é de onde, onde? Onde os buracos e pedras levantam os muros, sejamos a ponte Onde caminham aqueles que buscam um Deus que é salvador Pedro, Tiago e João, andaram com ele e disseram que ele é o amor A ele o louvor de um pecador, que já entendeu que não merece a graça Mano, o preço foi pago e é alto o preço, não importa o que tu faça, não Ele tem um plano e eu confio, pois ele não erra Os planos dele são planos de quem fez a vida do pó dessa terra Fé, já que tá na moda, usa com força e sem moderação É importante lembrar que ele é mais importante, assim disse João Então, eu vim pra falar daquele que é santo e maior do que eu Ele é maior que os cristãos, maior que os ateus, maior que os judeus, pois ele é Deus Legenda por Sérgio